O Parque de Exposições de Atacá, localizado no bairro São Cristóvão, será palco da Terceira Lagoas do Leite. O evento está marcado para acontecer entre os dias 10 e 13 de agosto, com entrada franca. O destaque do evento estará na exposição de animais, com ênfase especial nos animais leiteiros e o emocionante torneio GIR, além da prova de Ranch Sorting, com cavalos de raça quarto de milha. Também está sendo preparada uma feira de negócios no setor agro, que vai reunir expositores e empreendedores, proporcionando um ambiente propício para conexões e oportunidades. Além disso, os participantes poderão desfrutar de uma variedade de opções gastronômicas, bebidas e entretenimento. Para aqueles que buscam adquirir novos conhecimentos, o evento vai oferecer um conjunto de palestras ministradas por especialistas do setor. Temas como melhoramento genético, zebuíno, aposentadoria rural, segurança no campo e crédito rural serão abordados. A programação ainda inclui oficinas do SENAR, feira de produtores da agricultura familiar e artesanato e um espaço gourmet com opções de alimentação e choperia. As noites ganharão vida com apresentações ao vivo de artistas regionais. O Sindicato Rural convida toda a região de Sante Lagoas para participar.